A busca por peixes movimentou a feira livre aqui no município de Rolim de Moura, na véspera da sexta-feira santa. De acordo com as informações, a maior procura é pelo tambaqui, que está custando aproximadamente 16 reais o quilo. A gente vai conversar agora com o Edevaldo Passos, que trabalha na feira, que é feirante, que vai falar um pouco mais dessa procura pelo peixe nesta quinta-feira. A procura está grande, a demanda é alta, só que a oferta não está sustentando a demanda. A oferta está muito pouca, a gente guardou uns peixes e já está acabando, tem que tirar uns lá em casa, mas isso a gente vê que a procura está maior do que a oferta. A procura do peixe acabou te surpreendendo, na verdade? É, é uma grata surpresa, né? Mas, enfim, aconteceu o que me surpreendeu. Agora o valor, neguinho, do peixe hoje, está dentro do padrão, teve uma cresce, como é que está nesse ano de 2021? A gente balanceou para não fechar no vermelho, mas como todo mundo nessa pandemia, teve que retrair e trabalhar com a perca, né? Onde deu para diminuir, a gente diminuiu. Onde cortou, a gente cortou. Mas não está fácil, essa é a realidade, não está fácil. O peixe não reajustou o que merece. A ração subiu em torno de 50%, 60% e o peixe não alcançou o preço dela, a alta que teve, né? Porque é baseado em dólar, o peixe infelizmente come ração que é baseada em dólar, mas ele não é baseado em dólar ainda, né? E aí, assim, fica difícil para nós, criador, mas nós vamos levando. A esperança sempre é a última que morre. Agora, hoje, qual é o peixe mais procurado aqui? O tambaqui, pintado, enfim, qual que é o mais procurado hoje? É o tambaqui. É o peixe que é o carro-chefe. O pintado fica em segundo lugar, até mesmo pelo preço, que ele é um pouco mais caro que o tambaqui, né? Aí fica mais viável o tambaqui, fica mais popular. Essa é a palavra. E é também um excelente peixe. Então, ele atende todas as demandas. Pode ser cozido, pode ser frito. Então, é o peixe que mais é procurado. Vaneguinho, você espera vender mais ou menos quantos quilos de peixe hoje no total? Hoje a gente tirou 1.500 quilos, mas amanhã a gente tira mais. Geralmente a gente vende 3.500, mas vai uns 2.000. Mais ou menos, caiu um pouco por causa da pandemia e até mesmo por causa da aglomeração, que a gente também tem que ver esse lado que não pode se aglomerar. Então, a gente está desde cedo para espalhar os clientes no meio desse espaço. Então, estamos aí na luta. Obrigado. 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 Obrigado.